Bem-vindos a este vídeo sobre o domínio de uma função. O que é o domínio? O domínio de uma função... Muitas vezes este termo ocorre combinado com o termo contradomínio. O domínio de uma função é o conjunto de números que podemos introduzir numa função e obter um valor de saída válido. Vou dar-vos um exemplo. Suponhamos... Deixem cá ver se a caneta está pronta. Suponhamos que temos... Cor errada. Vou escolher uma cor melhor. Cor... Pronto. Suponhamos que temos f de x igual a x². Por exemplo. Agora pergunto-vos. Que valores de x posso introduzir aqui de modo a obter um resultado válido para x²? Podemos introduzir qualquer número real aqui, certo? Então aqui podemos dizer que o domínio é o conjunto dos x tal que x pertence aos números reais. Isto é apenas uma forma complicada de dizer. Este R com estes dois traços designa o conjunto dos números reais. Acho que já conhecem os números reais. São basicamente todos os números, excepto os complexos. Se não souberem o que são números complexos, não faz mal. Provavelmente ficarão a saber agora. Os números reais são todos aqueles que conhecemos melhor, incluindo os irracionais. Os transcendentes, as frações, todos esses são números reais. O domínio aqui é x. x só tem de pertencer ao conjunto dos números reais. Este símbolo, parecido com o e, significa que x pertence ao conjunto dos números reais. Vamos fazer mais um. Com uma ligeira variação. Vejamos. Suponhamos que tínhamos f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Continua a ser a mesma coisa agora? Também poderei introduzir qualquer valor de x aqui e obter uma resposta válida. Quanto é f de zero? A caneta falhou. O que se passa? f de zero é igual a 1 sobre zero. E quanto é 1 sobre zero? Eu não sei o que é. Não está definido. Não definido. Podem perguntar se ninguém se deu ao trabalho de definir o que deveria ser 1 sobre 0. A resposta é que não é uma questão de nos darmos ao trabalho. Não há maneira de definir 1 sobre 0, de forma coerente com as propriedades algébricas dos números reais. Portanto, 1 sobre 0 não está definido. E então, f de zero também não está definida. Não podemos introduzir zero e obter uma resposta válida para f de zero. Então, aqui, dizemos que o domínio é igual a... Estas chavetas indicam que vamos caracterizar um conjunto. Não os desenhei muito bem. x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x não é igual a zero. Aqui fizemos uma ligeira variação relativamente ao exemplo que tínhamos antes. No primeiro caso, dissemos que, quando f de x é igual a x ao quadrado, x pode ser qualquer número real. Neste, dizemos que x pode ser qualquer número real, excepto o zero. Isto é apenas uma forma elaborada de representar isto mesmo. As chavetas representam o conjunto. Vamos fazer mais alguns. Suponhamos que f de x é igual a... A caneta está... Tenho de arranjar algo melhor. É igual a raiz quadrada de x menos 3. Aqui, dissemos que esta função não estava definida se tivéssemos um zero no denominador. E esta função, o que tem de interessante? Podemos calcular a raiz quadrada de um número negativo? Enquanto não conhecermos os números complexos, não podemos. Então, aqui dizemos que qualquer x é válido, excepto aqueles que tornam a expressão que está dentro da raiz quadrada negativa. Temos de dizer que x menos 3 tem de ser maior ou igual a zero. Porque podemos calcular a raiz quadrada de zero. É zero. x menos 3 tem de ser maior ou igual a zero. O que significa que x tem de ser maior ou igual a 3. Aqui o domínio é... Temos de ter espaço suficiente. x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é maior ou igual a 3. Vamos fazer um exemplo ligeiramente mais difícil. E se dissermos que f de x é igual a... raiz quadrada do valor absoluto de x menos 3? Agora já é um pouco mais complicado. Tal como aqui, a expressão que está dentro da raiz quadrada tem de ser maior ou igual a zero. Portanto, podemos dizer que o valor absoluto de x menos 3 é maior ou igual a zero. Por isso, o valor absoluto de x tem de ser maior ou igual a 3. Para o valor absoluto de x ser maior ou igual a 3, isso significa que x tem de ser menor ou igual a menos 3, ou x tem de ser maior ou igual a 3. Faz sentido. x não pode ser menos 2, porque menos 2 tem um valor absoluto inferior a 3. Portanto, x tem de ser menor ou igual a menos 3. Tem de ser mais negativo do que menos 3, ou mais positivo do que 3. Mais uma vez, x tem de ser menor ou igual a menos 3, ou maior ou igual a 3. Então, já temos o domínio. x pertence ao conjunto dos números reais tais que... Espera, enganei-me. Tal que representa-se com um traço. Acho que se pode representar de qualquer uma das formas. Estou um pouco enferrujado. Há uns anos que não fazia exemplos sobre esta matéria. Bom, mas acho que dá para perceber. Pode ser qualquer número real, desde que x seja menor ou igual a menos 3, ou maior ou igual a 3. Agora faço-vos uma pergunta. E se, em vez disto, tivéssemos... A caneta voltou a falhar. Suponhamos que, em vez disto, tudo isto pertencia ao denominador. Este é outro exemplo. Agora temos 1 sobre a raiz quadrada do valor absoluto de x menos 3. Em que medida é que isto altera a situação? Agora, a expressão que temos no denominador, além de ter de ser maior ou igual a zero, poderá continuar a ser zero? Não. Neste caso, ficaria a raiz quadrada de zero, que é zero, e ficaríamos com zero no denominador. É como se fosse uma combinação deste exemplo com este exemplo. Quando temos 1 sobre a raiz quadrada do valor absoluto de x menos 3, x já não poderá ser maior ou igual a zero. Terá de ser apenas maior do que zero. Agora, terá mesmo de ser maior do que zero, porque não podemos ter um zero aqui no denominador. Se for maior do que zero, isto terá de ser maior do que 3. Basicamente, apagamos o sinal de igual. Vou apagá-los como deve ser. A cor é um pouco diferente, mas talvez vocês não notem. Já está. Temos... Não. Vou fazer mais um exemplo, já que temos tempo. Vejamos. Vou apagar isto. Suponhamos que... A caneta está... Deixem cá ver. Estou a usar a cor errada, é por isso. Suponhamos que f... Não sei. Ah, já percebi. Suponhamos que f de x é igual a 2 se x for par. E 1 sobre x menos 2 vezes x menos 1 se x for impar. Qual é o domínio? Que valores de x são válidos para esta função? Pela descrição da função, vamos assumir que a função só está definida para números inteiros e temos, à partida, 2 casos. Se x for par, usamos esta condição. F de... Caramba, esta caneta falhou outra vez. Suponhamos que temos f de 4. Isto é igual a 2, uma vez que usamos esta condição. Esta condição aplica-se quando x é impar. Tal como fizemos no último exercício, quais são as situações em que isto não está bem definido? Quando o denominador é zero. O denominador é zero quando x é igual a 2 ou quando x é igual a 1. Mas esta condição só se aplica se x for impar. Portanto, para x igual a 2 não há problema. Só para x igual a 1 é que temos de aplicar esta condição. O domínio é x pertence ao conjunto z dos números inteiros tal que x não é igual a 1. Acho que já não tenho mais tempo. divirtam-se e pratiquem mais destes exercícios com domínios.